Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos, direto do canal Ibsen Goldin, hoje vamos estar recuperando o ouro desses processadores cerâmicos meus amigos, olha aí, vamos precisar o material 621 gramas, olha aí meus amigos, daqui vamos estar quebrando esse material e partir para a parte química, ok? Bom meus amigos, usando um martelo vamos estar quebrando esse material olha aí meus amigos bom meus amigos, aqui está todos quebradinhos, olha aí um componente muito bonito, bastante rico e raro de servir bom meus amigos, nesse processo vou estar adicionando uma parte de água desmineralizada de 600 ml para uma parte de ácido nítrico de 600 ml, concentração 53% vamos deixar durante 7 dias meus amigos, ok? Nesse processo para o ácido correr todo o metassoberbo, ok? de 5 a 7 dias vocês podem estar deixando esse processo, ok? bom meus amigos, já se passaram os 7 dias aqui está a solução, vamos estar transferindo para o outro recipiente não descartando meus amigos, aqui tem a prada, aqui está a solução olha aí meus amigos e agora vamos estar lavando esse material para depois secar para entrar com água reja ok e aqui meus amigos nesta solução tem a prata vou estar aguardando esta solução para mostrar o processo para vocês no próximo vídeo aqui é o processo de secagem meus amigos para depois entrar com a água reja bom meus amigos já está todas sequinhas olha aí aqui vou estar adicionando três partes de ácido clorídrico de 75 ml o ácido clorídrico é 37% meus amigos para uma parte de ácido nítrico de 75 ml e aí 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 bom meus amigos e agora vamos estar filtrando esta solução Se for preciso repetir o processo Novamente Repitam, ok meus amigos? Apoio Apoio Opoio Coincade Conceitar Apoio Coincade Climbing Coincade 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 Vamos lá. Olha aí meus amigos, tudo limpinho. Dá aqui meus amigos, vamos estar precipitando esta solução. Bom meus amigos, aqui está a nossa solução. Vamos estar estabilizando usando a ureia. Vamos lá. E para precipitar esta solução meus amigos. Vou estar usando o precipitador de metais. Quem quiser adquirir o produto, vou deixar o link logo abaixo da descrição do vídeo. Ok? Pode falar no e-mail. Olha aí. Um maravilhoso produto. Vamos deixar de 20 minutos a meia hora. Decantando esta solução. Ok meus amigos? Aqui está meus amigos, o precipitado do ouro. Olha aí. Dá aqui meus amigos. Vamos partir para o processo da fundição. Aqui meus amigos é o processo da fundição na ZVS. Vamos lá. Vamos lá. Olha aí meus amigos, e nasce mais uma das sucatas dos eletrônicos. Vou estar removendo esse excesso do borax, para estar mostrando melhor para vocês. Olha aí meus amigos, e nasce mais uma das sucatas dos eletrônicos. Vamos estar pesando, 1 grama em 95 décimos meus amigos. E aqui está os processadores, todos limpinhos. Olha aí. E é isso aí meus amigos. Espero ter ajudado vocês com mais uma dica. O canal Ibisongu te agradece. Muito obrigado. E até a próxima. E até a próxima. E aí